O Live Strip Club Encontra-se a 10 minutos do centro do Porto Num novíssimo espaço de lazer Que já é referência nas noites quentes do Grande Porto Com pista de dança, restaurante, zona de privados e de bar Poderá desfrutar de uma noite agradável Na companhia das nossas bailarinas escaldantes Venha conhecer a melhor casa da Strip do Grande Porto Poderá escolher uma mulher de sonho para dançar só para si Na sua mesa ou em privado E o seu sonho se tornará realidade Tenha momentos e descassíveis